A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, receber e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no diário do legislativo nas seguintes datas. Senhora Flávia Cristina Tavares, procuradora da República, prestando informações relativas ao requerimento número 382 de 2019, e do senhor Luiz Ricardo de Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vaz, prestando informações relativas ao requerimento número 386 de 2019, do senhor Stephanie Engelard, diretor executivo de Relações Institucionais do Carrefour Comércio e Indústria Limitada, prestando informações relativas ao requerimento número 11.979 de 2018, da Comissão Extraordinária de Defesa dos Animais, da senhora Luciana Imaculada de Paula, promotora de Justiça, prestando informações relativas ao requerimento número 374 de 2019, e do senhor Jânio Alves Leite, gerente regional da Agência Nacional de Mineração, prestando informações relativas ao requerimento número 719 de 2019. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e as votações de proposições da comissão. Passo a presidência ao deputado Oswaldo Lopes, para que nós possamos fazer a leitura de requerimento de nossa autoria. O que é que se faz? O que é que se convida? O que é que se convida? Não, não. Não, eu queria fazer o convocação. É. É. O que é a prática de contato? Não, não. Não, fazer convoca. Passa a presença ao deputado Oswaldo Lopes para fazer a leitura de requerimentos. Com a palavra o deputado Noraldino Júnior, presidente da Comissão de Meio Ambiente, para apresentar requerimentos de sua autoria. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater a taxa de recursos minerários, TFRM, prevista no artigo 64 da Lei nº 22.796, de 2017, convocando o senhor secretário Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais, e o servidor Felipe Magno Parreira de Souza, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto da CEPLAG. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam em votação, agora as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como estão. Então, aprovado o requerimento de autoria do deputado Noraldino Júnior. Sr. Presidente, só para esclarecer, agradeço a aprovação da deputada Bia e também do deputado Oswaldo Lopes. Esse requerimento é de extrema importância, porque, deputada Bia, a senhora acompanhou a sabatina que foi feita em relação ao secretário de Estado da Fazenda, o senhor Gustavo, e o secretário, em uma das perguntas, eu perguntei se ele tinha conhecimento da ilegalidade e da irregularidade da utilização da taxa de recursos minerários. E a deputada é um membro também da CPI e faz um trabalho exemplar, e sabe que, dentre todas as colocações da CPI, sempre a CPI esbarra na falta de estrutura técnica, na falta de servidores, e nós temos, deputada Bia, a taxa de recursos minerários, que é para que o Estado exerça, o sistema estadual de meio ambiente exerça o seu poder de polícia. E, nessa sabatina com o secretário da Fazenda, o secretário confirmou a irregularidade na utilização dos recursos. Isso está gravado. E, na reunião do COPAN, da qual eu sou membro e conselheiro do deputado Oswaldo Lopes, esse senhor Felipe Magno Parreira de Souza, nós propusemos, dentro da reunião, uma moção para que fosse encaminhada ao Estado, para que o Estado pudesse utilizar, passar a utilizar de forma legal a taxa de recursos minerários, esse senhor colocou que a utilização da taxa está dentro da legalidade. Então, vai ser uma oportunidade muito grande, nós vamos convidar outros membros aqui, mas vai ser uma oportunidade muito grande nós debatermos essa importante questão. E é um recurso muito importante, não é, deputado? Que poderia ser utilizado na causa animal, no meio ambiente. Me parece que são cifras milionárias, não é? Que são arrecadadas anualmente e que estão sendo desviadas para outra finalidade. Ao todo, o ano passado, era para ser repassado 350 milhões para a Secretaria do Estado e do Meio Ambiente para exercer o poder de polícia. E só foi repassado o valor de 80 milhões. Por isso, é necessário a imediata convocação do secretário e do servidor da CEPLAG, que afirmou no COPAN que a taxa de recursos minerários estava sendo utilizada de forma regular para que nós possamos aqui esclarecer em uma reunião com convidados e com convocados para debater esse importante tema. É muito importante, deputado, o reconhecimento dessa casa da fragilidade do sistema estadual de meio ambiente e a necessidade desse recurso para que nós possamos evitar situações como ocorreu em Mariana e em Brumadinho. A lei é de 2017 e ainda não foi, mesmo ela estando em vigor desde 2017, em 2018, dos 350 milhões arrecadados, somente 80 milhões foram para a Secretaria, para o SISEMA e para a SEMAD. Devolvo agora a presidência para o deputado Noraldino Júnior. Eu passo a presidência ao deputado Raul Belém para que eu possa fazer leituras de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra o deputado Noraldino Júnior, presidente, para apresentar requerimentos de sua autoria. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhado ao Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para que a sede da Supran, Zona da Mata, atualmente localizada no município de Ubar, seja transferida para a cidade de Juiz de Fora. Em votação, o requerimento, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, os deputados que subscrevem, deputado Noraldino Júnior e deputado Oswaldo Lopes, requer que, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações para Raimundo Tarcísio Delgado pelo trabalho exemplar no desenvolvimento durante seus três mandatos como prefeito de Juiz de Fora, em especial por terem implementado políticas públicas voltadas para a proteção animal na cidade, colocando fim à famosa carrocinha e suspendendo a eutanásia de animais para fim de controle populacional e ético de animais de rua. Em votação, o requerimento, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência o deputado Noraldino Júnior. Requerimento do deputado Oswaldo Lopes. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a ordem da direção da FEMIG, que proibiu a alimentação e a interação com os cães que convivem harmoniosamente nas dependências do hospital Júlia Kubitschek e outros hospitais sob administração da referida fundação. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Importante requerimento, deputado Oswaldo Lopes. E de nossa autoria. Requerimento da deputada Marília Campos. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, em Belo Horizonte, pedir de providências para que seja articulado com o governador do Estado o encaminhamento a essa casa do projeto que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, preservando a proposta de macrozoneamento elaborado sobre a coordenação da UFMG e mantendo a região de Vargem das Flores como área de interesse metropolitano, com vista a assegurar sua proteção ambiental e garantir o abastecimento público de água para as próximas gerações. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Eu indago os deputados se há alguma matéria a ser representada, se os deputados querem fazer o uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.